Eu vou mostrar dois tatuos em pé, peguei eles miudinho aqui, a mãe deles tinha morrido eu acho, aí eu peguei eles para criar, estou criando, eles estão aqui, olha o tamanho bojal, vou soltar aqui, olha esse é muito brabo, ela é um casal, é um machado fêmea, olha Esse é muito, aqui é um macho, é um macho, pode ver o machinho, essa é a fêmea, mais coisa, e eu estou mostrando eles aqui para quando eles estiverem no ponto, porque eles já estão quase no ponto, já de sobreviver eu vou soltar eles, vou fazer esse vidinho aí, mostrei eles agora também que eles estão, e depois vou mostrar soltando eles, agora depois, viu, aí é só isso aí, Vou mostrar um casal de peba, tatupeba, depois vou mostrar soltando eles, para a natureza, devolver para a natureza, falou?